A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. Com a buchada, não é você? Você é a mulher buchada? Agradeço a buchada, o clássico do vestibular. Não comeu nada da buchada. Não comeu nada da buchada. Você já mais... Ah, é tu aí, Tiago. Te pegar, você me lembra. Eu quero, eu quero. Agora é dança! Até a vó, até a vó! Vai, mano! Olha os dois lados. Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Tira o pé! Tá aí, Tiago? Agradeço! Eu quero Ti! Eu quero Ti! Tchau, 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 tchau! Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero tu, tchau, tchau, tchau Eu não posso assistir Dança mais que vira Eu quero tu, eu quero tchau Eu quero tu, tchau, tchau, tchau Eu quero tu, tchau É essa twin powder 2, 2, 2, 1 2, 1 Não, ela só tinha medo Rabiten Eita, agora lascou. Você vai comer buchada. Você não come a buchada. Vai dançar, minha filha. Vai dançar, minha filha. Pode ir. É o pai. Vai dançar, minha filha. Você pode marcar, deixa eu me levar. Porque o tempo impulsou, tem que ter meu avião. Não quero te bailar, sem dessa vibração. Você pode me levar. Opa, opa. Vamo, vamo. 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 Mamãe vai fazer, mamãe vai fazer, mamãe vai fazer, não falta você. Se você não for, a Gina vai. Vai, Gina! Vai, Gina! Vai, Gina! Vai, Gina! Vou se fosse mais, eu deixo me levar O que não me consome se vê o meu amizão Não pare de bailar, se dessa vibração Você que só me pede das partidas da canção Muito abraço e muito abraço É o pai todo mundo Que abraço, minha? Eu quero Como é o braço? E o fio da garrafa é o fio? Vocês estão bebendo Vocês estão bebendo Nós não Não, eu que sou, né? Você que deu tempo Posso aparecer no filme? Pode Acho que eles vão gostar, né? Na final não tomou nada Eu lamento dizer, mas isto não estava a gravar Bora, este de novo Não tem mais esse efeito E agora? Não estava a gravar Naquela cerveja, se fosse ela guardava o casco Guarda Escreve no rótulo, como a gente faz sempre Se pudesse Com as garrafas de vinho Se pudesse fazer isso É, tira o rótulo e leva Vai Febra no chão É, joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima Ele joga pra cima Ele joga pra cima Pois é, vai pra rir Ele não vai Não, não tem nem nada 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 Dá-me dois braços Suave a visagem Emocionado Qualquer coisa ali pra mim Tá bom, né? Você está tomando isso? A vida dela foi com o rotilo Não, ela vai nos amar Aí a gente lhe quer Não é nada Acabou É, fracota Vamos escrever, peraí Vamos guardar É, vai, vai É, vai, vai É, vai, vai É, vai, vai É, vai É, vai É, vai Daqui por 20 anos E quem é que eu Teve, então? Era o filho da guia Olha, vai Eu ia fazer uma foto Mas com a sua prima Não fizemos Não é difícil Não é difícil Para você fazer isso Não é para ter Porque Joseninha Só tomou Uma dose só E até hoje Não tomou mais Deu no que deu, né? Deu no que deu Uma grande profissional Vou tomar tudo logo Lucas Vai chamar sua prima, Lucas Vai chamar Costança Vai chamar Costança, vai Senta aí, vai A gente vai rir, Mãe, que acordada Vem cá, Lucas Vem cá Vem cá Vem cá Aparece no filme Porque depois você não aparece Vai chamar Costança, vai Senta aí, vai Está aí Aonde? Constança, junta aí com a tua irmã e o teu pai, vá. Lucas, é muito difícil passar em medicina. Junta, minha pequenina. É muito difícil. E a tua prima, ó. Detonou, Lucas. Tirou 10? Tirou 10, estou para 10. Vai conseguir? Tu vai conseguir passar lá um? Eu vou ficar assim. Vai conseguir? Tem música da igreja? Em que? É você não? Não. Eu vou seguir o sonho. Você tem futebol? Joga tudo em que? Futebol. Quem? Futebol. Ah, meu pai está ardendo. Não é? Está ardendo? Olha o que eu faço. Eu tiro 9.87. E a minha é 16. Gostou-se, vem para fora. Não me dá drama ou é um filho. Só falta nós, é filmagem. É filmagem, podem se mexer. Gostou-se, é uma homenagem à Muna. Assim nós. Tá, tá, o próximo é o teu. Tchurururu. Mas até tu pegares num copo de cerveja... Sim. Muita água vai rolar debaixo da ponte. E come, hein? Vem, Costas. Só vai rolar. E vai rolar a festa. Tá. Tá bebendo? Eu não. Eu cheguei pra estar. Eu cheguei pra uma cerveja. Lucas era pra estar, não é? Vá, vocês dois. Fecha aí que tá uma luzinha atrás. Mesmo porque é um dia que a gente não vai esquecer nunca. É isso? É pra ter quebrado a casa mesmo. E agora eu passo... Eu agora passo a bola. Num dia de 1988. Meu doido pra isso falar. Alguém fez isso por mim. E agora... Vai, Costas. Tá com cheiro de bode. Tá com cheiro da buchada. Vai, Marta! Já, agora... Bó статьi. Vamos fazer isso pra mim. É minha filha. Tá com que se mudou agora. Tô doendo eu tô doado, eu vou ter uma foto, tá aí? Ela tá sequer de rádio já. Gustavo, chega aí. O que é isso, Gustavo, está caindo? O que é isso, Tatá? E pé aí. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Música Sabe quem me demora, sou um flor e mora, ninguém quer saber, o seu telefone, o seu nome e agora, vou me agarrar você, eu não sei mais agora. Música 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 Música